Hoje é meu aniversário, então estou tentando chegar pertinho dele. E você é fã dos Beatles desde quando? Desde os meus 11 anos. E como que você se tornou fã deles? Numa aula de inglês na escola, no Dia das Mães. E a partir daí eu conheci a primeira música e fui crescendo. E teve alguma influência da família, dos pais? Nenhuma. Foi amor a primeira vida. Foi você mesma que fez? Eu mandei a ver, mas eu coloquei aí alguns detalhes também. Eu sou Gabriel, viaje de Buenos Aires para ver a Paul, aqui no horizonte. Porque Paul esta vez não viajou a Argentina, então eu vim para ver ele aqui. E, bom, é o nível número 16... 17, de fato. E, bom, a expectativa é a de sempre. Encontrarme com essas canções que marcaram, além de tantas generações, em uma área. E, agora, o que é quando você aproveitar? E, bom, é o nível número 16, de fato. E, bom, o que é o nível número 1, de fato. E, bom, o nível número 16, de fato. Olha o nível número 17, de fato. Olá, Davy! Olá, Davy. E, bom! Nós te amamos! Nós te amamos! Boa noite! Eu vim para dizer, por que? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá